Dando uma conferida na cartinha, tudo certo, tudo amarrado. Tô olhando aqui na minha cação aqui, vamos ver como tá as coisas aqui. Os pneuzinhos, tudo bonitinho aqui, mano, pneuzinho novo da Pneu Store. Vamos abastecer e partir o Curitiba. Salve, salve, rapaziada. Beleza, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo, mano. Chegando aqui em Curitiba, é difícil andar com a carretinha aqui pela cidade, mano. A gente tá indo agora num lugar, nova parceria aí, fechando pro canal também. Tô meio perdido aqui no GPS, mas daqui a pouquinho a gente tá chegando. Depois a gente vai seguir pra São Paulo, vai ter um evento de drift muito massa, bastante vídeo animal aí. E eu tô com meu parceiro Bruno. Tá me acompanhando porque viajar sozinho é tenso, mano. A última vez que eu fui pra São Paulo sozinho, deu B.O. Então agora ele tá junto aí. É isso aí, daqui a pouco a gente tá chegando, tô procurando lugar aqui. Chegamos aqui, rapaziada. Mano, viajar de carretinha é complicado, olha só. Tem que parar em cima da calçada, no meio da estrada aqui, porque não dá pra estacionar em qualquer lugar. Chegamos aqui na empresa, vamos tocar o interfone. Ó, os caras são rápidos, hein? Olha lá, já estavam me esperando. Já tá atrasado? Ô, louco, bicho. Fala, Bruno. Tudo bom, irmão? Beleza? Tudo bem, beleza. Esse é outro Bruno também? Eu tô bom, tá aí junto. Rapaziada, já tamo aqui, já tamo olhando aqui a sede administrativa, fica o financeiro, comercial aqui da Tuneim Parts. Dá tchau pra câmera aí. Já apavorando aqui. Vou mandando aqui, acho que o estúdio é por aqui. Aqui é o TI. Aqui é o TI? Olha só, mano, os caras cheios de PC aqui. Aí, rapaziada, já tô entrando aqui. Mano, se liga, os caras tem um estúdio. Rapaziada, esse é o André? Tudo bom? Eu não sei teu nome. Leão. Rapaziada, esse é o Leão. Ó, o estúdiozinho e o presentinho é esse aqui, é isso? É isso aí mesmo. Cara, o que que é esse presente? Olha. Não sei. Eu fiquei sabendo que você foi lá na Pneu Store. Roda 17, hein? Fiquei sabendo que você foi lá na Pneu Store e foi que precisava de alguma coisa pra colocar aqueles pneus. Ah. Como a gente não é fraco nem nada, tá aqui onde você vai colocar aqueles pneus que você pegou lá. Ô, louco, bicho. Vamos ver, você gosta? Vamos ver. Já tá até... Os caras já abriram, mano. Rapaziada! Isso aqui é de ouro, cara? Opa, pra você, né, cara? Vamos morder aqui pra ver se é de ouro, mano. Galera, rodinha fina, muito top. Uma roda 17 é essa, é isso? Isso mesmo. Rodinha 17 pro meu Z, tá luda. Só que, mano, não vai dar pra morder pra saber se é de ouro, mas é dourada, é bonita. Eu deixei. Ô, louco, é larga, hein? É tala 8, velho. Olha só que top. Na real, galera, essa é a roda que eu já uso no meu carro, só que ela não tá verde ainda, né? Acredito eu que ninguém venda essa roda já verde. Essa é uma das cores que ele já vende fábrica e aí a gente vai pintar de verde pra ficar igual as outras. Olha que rodinha bonita, galera. Nossa senhora, essa roda é muito top. Olha que larga, bonitona, né? Galera, presente muito legal. Parceria aí com a Tuning Party. Eu vou chamar o Marlon agora, que é o dono da porra toda aqui. Marlon, obrigado, mano. Ô, presentão, felizão. Pra firmar, começar com o pé direito essa parceria. A gente vai gravar uns videozinhos hoje aqui ainda também, porque o pessoal da Tuning Party tem um canal no YouTube muito interessante. Eles falam de diversos assuntos e a gente vai fazer um videozinho hoje. Mano, por enquanto eu vou babar nessa roda porque ela é muito top. Eu acho que eu vou botar essa roda na parede, cara. Eu acho que eu nem vou botar no carro, porque assim, dourada, mano, tá muito bonita, né? Não dá dó de botar no carro, mano. Isso que é verdade, cara. E, mano, o cenário deles aqui é muito legal. Eles fazem uns videos pro YouTube. Vocês fazem video de quê, assim? De explicando? Cara, instalação, apresentação de produto, dicas, principalmente como descobrir coisas no seu carro. Além do que como fazer em casa, né? Vocês fazem vídeo, assim, explicando como fazer drift, não? Ainda não, né? Ainda não. Quem sabe agora? É, vamos ver, né? Vou mostrar pra vocês o cenário, mano. Muito legal. Já tô pegando umas ideias aqui pra montar um cenáriozinho lá em casa parecido com esse aqui. Vou roubar umas coisas de vocês aí. Se liga aqui, patrão, mano. Os caras tem uma roda 22, mano. Olha o tamanho do pneu. Só pra ficar de cenário. Uns banquinhos concha. Olha só, tuning parts. Capozinho. Esse aqui é capô de gol, hein? Eu já reconheci. Ou de Fox. E se liga essa roda aqui, 24, mano. Caraca. Essa roda aqui compra o meu carro. Olha quem veio nos visitar, galera. Mais um Bruno, mano. Não aguento mais, Bruno. Já é o terceiro, velho. Tudo certo, Vapê? Beleza? O que que trouxe aí pra mim hoje? Mano, trouxe uns Kiltut, que é camiseta nova pro NoBar. Ah, camiseta nova, mano? Claro, mano. Ô, louco. E tem bonézinho? Tem bonézinho na parte de boné. Então, bora lá entrar. Desenho novo da Blinkless. Ô, louco, Bicho. Esse é quente. Tá, vamos lá, então. Bora lá. Aí, Vapê, coloca aqui em cima da caixa aqui, mano. O presentinho que eu ganhei, velho. Tô patrão, né? Tô ganhando um monte de presente, mano. Tá bem que tá, tá famoso. Aí, mostra aí o que que tem pra nós aí. Isso aí é a camiseta? Mano, vamos lá. Essa é a camiseta. Ô, louco. Essa camiseta do canal vai estar disponível em breve, é isso? Claro, mano. Impressão digital, qualidade. Que louco, mano. Desenho totalmente da Blinkless. Quem que desenvolveu esse desenho? Foi o Robertão, né? Esse desenho foi o Robertão. É, o Robertão. Põe o Robertão na tela aí, mano. Nossa, que top esse desenho. E esse é meu carro, mano. Olha que louco. Em breve, pra vender aí pra vocês, galera, essa camiseta aí, muito show, hein? Ó, ele trouxe uns bonézinhos aqui pra mim, pessoal. Um boné desse. Vai pra ti, manda um presentinho. Ô, valeu, mano. Obrigado é o mesmo. E mais um bonézinho, pessoal. A gente vai fazer um concurso lá no Instagram da Tune Emparte, pessoal. Então, se vocês quiserem esse bonézinho, então vou lá, curtam a página deles. Dão like lá na fotinha, mano. E tem um concurso rolando lá. Dão uma olhadinha na última foto que eles postarem lá comigo, mano. E, ó, chance de ganhar um bonézinho desse, hein? Esses bonés vão ser exclusivamente pra quem estiver lá em Praia Grande, no Super Drift Brasil. Pessoal, a gente vai estar vendendo em loco lá. Então, infelizmente, por enquanto, os bonés estão indisponíveis na loja. Mas em breve vai ter... Eu mandei fazer um monte de boné, galera. Agora pra não acabar mais. Rapaziada, ainda tô namorando aqui as minhas rodinhas, galera. Mano do céu. Rodinha de ouro. Quem diria, hein? Mas é o seguinte, a gente vai pintar essas rodas pra ficar igual a do meu carro, né? No caso, a gente vai pintar de verde. Vai botar o adesivozinho bonitinho. Então, não vai ser mais de ouro. É dourada, né? Mas vai ficar bonito. E eu vou derreter muito o pneu com essa roda. Falando um pouquinho da nossa parceria com a Tune Emparte, pessoal. Vai ser muito legal. A gente vai ter muito conteúdo bacana. A Tune Emparte, que é a maior loja de acessórios automotivos do Brasil, pessoal. Eles têm muita coisa. Tipo, se vocês entrarem no site deles, vão ficar o dia inteiro lá olhando. É muito top. Então, a gente vai ter muita coisa legal pra gravar. Muito teste de equipamento, de acessórios, de tudo. Com certeza vai sair uns vídeos muito bacanas. Não se esquecendo, né, pessoal? Aquela força é muito importante pra vocês. Entra lá no Instagram. Eles também têm canal no YouTube. Dá aquela força. Segue eles. Deixa o like. Deixa lá. Vim aqui pelo Bruno Bar. Muito importante pra gente fortalecer essa parceria. Bem, a gente tem que seguir pra São Paulo ainda. Como eu falei, vai rolar um evento de drift. Eu tenho bastante chão pela frente. Bora lá colocar essas caixas no carro, porque o carro tá apertado demais. Tá socado até o talo. Eu não faço ideia de onde que eu vou colocar. Vai ter que ser espremido. Dá uma ajudinha, Leon? Opa, bora aí. Porque é meio pesadinho aqui. São quatro caixas, né? Fazer nada, velho. Não, só uma. Leva duas ao mesmo tempo. Tá, tá. Galera, as rodinhas já estão aqui. A caminhonete tá aqui. Só que eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá por dentro. Se liga, rapaziada. Eu tô levando um aerofólio pro amigo meu. Já ocupou todo o espaço. Tem minha mala. E aqui atrás a gente teve que tirar os pneus, porque não ia caber, mano. Ó. Tem pneu até o fundo, galera. A gente teve que fazer uma manobra aqui pra caber tudo, mano. A caminhonete ficou pequena de tanta roda e tanto pneu. Que coisa boa, né, galera? Nunca fiquei tão feliz da caminhonete tá assim apertada, assim, cheia. Vamos ver se cabe aqui atrás o aerofólio? Vamos virar, vamos virar. Mano, acho que... Se a gente instalar ele na caminhonete aqui... Olha aqui, ó. Olha que louco. Um pouquinho mais alto. Sim. Só que tá sem o suporte. A gente vai ter que colocar aqui mesmo. Mas não vai caber aqui. Olha aqui o aerofólio em cima aqui, ó. Ele vai lá no canto. Porque eu tenho lá. Ah, como que eu vou entrar aqui? Assim. Tá vendo, rapaziada? Não é só a moleza, não, ó. Não deu certo isso aqui que tá lá, merda. Aí, ó. Tá achando que é só a moleza? Não deu certo. Só de cima. Força. Não vai. Não vai. Ela apreensou na outra roda. Aí, tudo pronto. Bora seguir viagem? Galera, antes de ir pra São Paulo, a gente passou aqui num lugarzinho, mano. Olha o que eu mandei fazer pra vender pra vocês aí do canal, galera. Um chaveiro, um porta-chave. Sei lá o nome disso aqui, velho. Muito top. Mostra aí pra nós, Bruno. Olha que top, galera. Porta-chave. Olha só o detalhezinho rosa. A parte de dentro. E o lado de fora, azulzinho. Mostra aí o lado de fora agora. Azuzão, mano. Que top, hein? Ah, filézão. Esse aqui é o modelo piloto. A gente tá desenvolvendo. Vai fazer algumas alterações na arte ainda. E em breve vai estar disponível pra vender na loja da Blinkless, mano. Muito top, né? Mais uma novidade. Vídeo cheio de novidade. Agora, bora seguir pra São Paulo que a gente ainda tem mais 600 km pela frente. É, galera. Já estamos em São Paulo, mano. Dá pra ver porque tá tudo parado. O trânsito tá tenso aqui. Tá tudo parado, mas pelo menos a gente tá parado numa zona bonita, velho. Tem uns prédios aqui muito chiques. Mano, São Paulo é muito chique. Parece cidade da gringa. A gente tá procurando a casa do meu amigo. Daqui a pouquinho a gente já tá chegando. A gente tá meio perdido, né? São Paulo é difícil. Ainda mais com trânsito. Mas daqui a pouco a gente tá chegando lá. Rapaziada, acho que chegamos aqui na casa dele, mano. Vamos telefonar ali e ver se ele tá em casa. Ô, louco, bicho! Olha os caras aí. Aí, rapaziada. Essa aqui é a casa do Thiaguinho, mano. Beleza? E aí, rapaz? Se liga a garagem dele. Eu nem quero saber nem da casa, velho. Quero saber da garagem. E aí, amor? Olha o Leone aqui, mano. Tá fazendo creio cheio, velho. Olha a nossa invenção aí, ó. Galera, se liga aqui. BRZ. Faz um zerinho já pra ele aí. Galera, se liga aqui. BRZ. 350Z. Mas isso aqui vai ficar pra outro vídeo, rapaziada. Não vai dar tempo de mostrar tudo. Ô, moleque, tem o dom, hein? Olha ali, olha ali. Cuidado ali, cuidado ali, mano. Tá dando muro. Então é isso, rapaziada. A garagem do Thiaguinho vai ficar pra outro vídeo, mano. Senão ia ficar muito comprido, mas... Então fiquem ligados aí no canal, galera. Porque vai ter muito vídeo top aqui deste final de semana. Vai ter evento de drift. Vai ter muita coisa bacana. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Muito importante pra gente continuar crescendo. E se vocês não são inscritos, né, pessoal? Se inscreve aí no canal. É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Valeu! No, but I wasn't grown up tonight.